Uma palavra ao deputado Luiz Alberto. Obrigado, Sr. Presidente. Quero saudá-lo. Sr. Senador Renan Calheiros, Presidente do Congresso Nacional, Sr. Vice-Presidente do Congresso Nacional e Presidente do Exercício da Câmara dos Deputados, Excelentíssimo Sr. Deputado Federal André Vargas, companheiro, Ministro de Estado de Minas e Energia, Excelentíssimo Sr. Edson Lobão, nesta solenidade, representando a Presidência da República, Excelentíssimo Sr. Dilma Rousseff. Quero saudar o senador Inácio Arruda, signatário também desta sessão solene, conjunto aqui no Congresso Nacional. Quero saudar ministra de Estado, chefe da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Excelentíssima Sra. Luísa Helena de Bairros. Quero saudar a diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, a Sra. Magda Chambrian, e a Sra. Presidenta da Petrobras, uma saudação especial, companheira Maria das Graças Foster. Quero saudar aqui também o nosso companheiro ex-presidente da Petrobras, secretário de Planejamento do Governo do Estado da Bahia, Sr. Sérgio Gabrieli. Quero saudar o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sr. Hilton Cobra. Quero saudar aqui todos os trabalhadores presentes aqui da Petrobras, diretamente contratados, terceirizados em nome do coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, companheiros do companheiro João Antônio de Moraes, excelentíssimas senhoras e senhores parlamentares, senhores ex-presidentes da República, o senador Collo de Mello, o senhor ex-presidente da República, senador José Sarney. Quero saudar aqui o companheiro Zé Guimarães, líder da nossa bancada na Câmara dos Deputados, saudar nossos companheiros que são parte, componentes da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, companheira Lucie Chonask, deputada federal, deputado federal Vicente Cândido, também da Frente Parlamentar, deputado Fernando Ferro ali também, que compõe a nossa Frente Parlamentar. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, senhores e senhores deputados, hoje nós estamos aqui comemorando 60 anos da Petrobras. fundada em outubro de 1953. Estamos aqui, então, a comemorar para fazer uma saudação especial, em particular, a todos os trabalhadores e trabalhadoras de todas as categorias que labutam nessa empresa. Eles são os principais agentes que construíram essa empresa ao longo desses 60 anos. desde os pioneiros que iniciaram as primeiras atividades da empresa na Bahia, aos atuais, dos mais graduados diretores e engenheiros ao mais simples servidor, incluindo aí os trabalhadores terceirizados, que dão valiosa contribuição para que a empresa ocupe lugar de destaque no cenário nacional e mundial. São estes quase 70 mil trabalhadores e trabalhadoras a quem essa sessão solene se destina. Conforme a campanha publicitária da empresa para este ano, gente é o que inspira a gente. Hoje, a sétima maior empresa de energia do mundo, a Petrobras atua em toda a cadeia produtiva de petróleo e gás, bem como na produção de biocombustíveis e outras energias alternativas, com receita líquida que ultrapassa cerca de R$ 244 bilhões. Ramificada em sete usinas de biocombustíveis, cinco de produção e duas experimentais, dezesseis usinas termoelétricas, quatro usinas de energia eólica, quinze refinarias, duas fábricas de fertilizantes e mais de 8.350 postos de combustível. Produz diariamente mais de 2.600.000 barris de petróleo e gás natural e mais de 450 mil barris de gás natural. Da tímida instalação da década de 50, com apenas duas refinarias como patrimônio, alcançou crescente participação no setor energético mundial, por meio de suas unidades, empresas subsidiárias e representações comerciais e financeiras, atuando hoje em mais de 24 países. E não se trata apenas de dados, números e de quantidade. A Petrobras atua sobre os princípios da responsabilidade socioeconômica e da consciência ambiental. Para tanto, oferece apoio a projetos que visam a redução da pobreza e da desigualdade social, promovendo acesso à cultura e ao esporte, sem descuidar da defesa dos direitos humanos. E, em particular, quero ressaltar a Presidenta Graça Fosta, colaborando numa das políticas que eu considero as mais importantes estratégicas para o Brasil, na promoção de igualdade racial, da criança e do adolescente e também da oferta e da qualificação profissional. Além disso, a preocupação com o meio ambiente a coloca entre as empresas mais sustentáveis do planeta. Desde 2006, integra o índice Daljones de sustentabilidade, destacando-se no aperfeiçoamento das práticas de governança e na adoção de padrões internacionais de transparência. Por isso, quase todas as unidades em todo o mundo estão certificadas pelas normas ISO 14001 relativa ao meio ambiente e a ABS 8800 relativa à segurança e à saúde. Comemorar 60 anos da Petrobras com todo este apogeu só é possível hoje pela determinação do povo brasileiro, que não mediu esforços e se imobilizou quando, em meados da década de 90, as elites brasileiras ardilosamente intentaram pela privatização da Petrobras. Do alto da fúria neoliberal que varria o continente, não hesitaram em sucatear a empresa para, sob o argumento da corrupção, da ineficácia, da ineficiência do setor estatal, justificar aos olhos da sociedade o crime de lesa pátria que retiraria o poder do Estado sobre a Petrobras. Inclusive, tentaram mudar o seu nome para a Petrobras, para colocá-la sob a direção e orientação do capital privado nacional e internacional. Não conseguiram alcançar tal objetivo, mas, na época, as consequências foram traumáticas para muitas famílias. Como não se lembrar, com pesar, os companheiros aqui da Petrobras, trabalhadores, do afundamento da P36 em 2001, na Bacia de Campos. Naqueles dias sombrios, lamentavelmente, os governantes da época perderam de vista a importância que a vida tem. Que tem que vir primeiro, que tem que ser prioridade. E, naquele evento, 11 trabalhadores não podem estar hoje aqui participando das comemorações de 60 anos da empresa. A eles e seus familiares nossos sentimentos mais profundos. Mas, felizmente, com a resistência do povo brasileiro, não temos outra coisa daquele tempo sombrio do que lembrar aqueles companheiros e aquele evento. E como demonstração de novos tempos que vieram a partir de 2003, a Petrobras considera uma de suas maiores riquezas não as imensas reservas de petróleo, mas os chamados ativos intangíveis, que são o seu potencial humano, dos seus trabalhadores, do relacionamento e domínio tecnológico, fatores que têm como essenciais a criação de valor diferencial competitivo. E é preciso que tomemos contato com o seu centro de pesquisa, o SEMPES, cujos experimentos em busca da inovação e da eficiência ocupam mais de 600 mestres e doutores que trabalham em rede com 80 instituições brasileiras de pesquisa. E esse cabedal tecnológico, senhora Presidente, senhor Presidente do Congresso Nacional, ele não se revela só naquelas pesquisas que levou à descoberta do pré-sal. Eu quero lembrar aqui de uma forma bem singela, de um poço de petróleo, senhora Presidente, que a senhora conhece muito bem, tem quase 70 anos produzindo petróleo. E isso tem a ver com o domínio da tecnologia da produção de petróleo. E é fundamental para o nosso país. E foi do desenvolvimento de soluções nas áreas de exploração e produção, com a revitalização dos campos existentes, do mapeamento de bacias, que se chegou às importantíssimas camadas de pré-sal, que contém óleo com característica de petróleo de alta qualidade e de maior valor de mercado. Por isso, dá maior relevância que a companhia permaneça sob controle do Estado, portanto, do povo brasileiro, por sua importância estratégica para o desenvolvimento nacional e por sua relevância como modelo a ser seguido pelas demais empresas nas suas mais diversas áreas de atuação. das reservas que ele já detinha, cerca de 14 bilhões de barris de petróleo. Estima-se que, nos próximos anos, esse número se veja duplicado em razão do petróleo e do gás que serão produzidos na região do pré-sal, cujas descobertas levam a Petrobras a se destacar, mais uma vez, entre as maiores empresas de energia do mundo. O competente corpo gerencial e técnico, a base logística do país e no exterior, os investimentos em pesquisa e tecnologia, a larga experiência em reservatórios de águas profundas e ultraprofundas, tudo contribui para fazer da Petrobras o que é hoje e o que será no futuro próximo. É esta empresa de importância estratégica para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, que se consolida como uma das maiores empresas pelo trabalho do seu capital humano, ao mesmo tempo, é vítima de uma grosseira, indesejada e criminosa espionagem pelo governo dos Estados Unidos, com vista a sequestrar informações e dados estratégicos de sua produção, prospecção, pesquisa e descobertas para fins econômicos e empresariais. Nesse aspecto, eis o fato triste e lamentável que, embora desta sessão de júbilo, a empresa nos obriga publicamente a repudiá-lo. Finalizando, seu presidente, quero como ex-petroleiro, aliás, não existe ex-petroleiro, já quando morre, continuo petroleiro, que trabalhei por 25 anos lá, que vivi e vivo esta empresa como parte de um momento histórico e importante da minha vida. Parabenizá-la, pois esta empresa do alto dos seus 60 anos continua de vital importância para o país e, mais importante, para o povo brasileiro, para os cidadãos e cidadãs que eu entrego com esforço a Constrói. Muito obrigado. Obrigado.